Seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença for computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Estão suspensos os trabalhos por prazo indeterminado. O presidente acusa o recebendo as seguintes proposições, das quais designou como relator o deputado Eduardo Zevedo, o projeto de lei nº 541, em turno único, e nº 1.537, de 2023, em turno único. Passa-se a primeira fase do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma, o projeto de lei nº 3.33, de 2022, em turno único, de autoridade do deputado Coronel Henrique. O presidente suspende o trabalho por dois minutos. Obrigado. A qualidade relator da matéria passa a emitir meu parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.33, de 2022, de autoridade do deputado Coronel Henrique. Proposição em empíquio institui a política estadual de combate ao abjeto e aos crimes em áreas rurais, tendo sido distribuídas comissões de construção e justiça, agropecuária, agroindústria e segurança pública para receber parecer. Conclusão em face do exposto. Opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.33, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3 a seguir. A presidência, considerando que os demais colegas deputados tiveram acesso à matéria, coloca em discussão o parecer. Incessa a discussão em votação o parecer. Senhores deputados, com a prova permaneça com 5 anos. Aprovado. A senhora pode ler. Projeto de leis 502, de 2023, em turno 1, de autoridade do deputado Adriano Alvarengo, que cria o programa de apoio à população ribeirinha e demais atingidos pelas cheias das concessionárias de usinas elétricas no Estado. Indaga o relator deputado Eduardo Azevedo se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. De autoria do deputado Adriano Alvarengo, a proposição em tela cria o programa de apoio à população ribeirinha e demais atingidos pelas cheias das concessionárias de usinas hidrelétricas no Estado. Tendo sido distribuídas as comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. A proposta foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número um que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do parágrafo 15 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei 502 de 2023 tem como finalidade criar o programa de apoio às populações atingidas por danos decorrentes de cheias de barragens, sob a responsabilidade de concessionárias, de serviços públicos, de fornecimento de água e energia elétrica no Estado de Minas Gerais. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 502 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado a seguir. Conforme já de conhecimento dos demais pares, esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados com a prova, permaneço com 50. Aprovado. Sobre o mesmo requerimento do deputado Eduardo Zevedo, que solicita retirada de pauta do PL 924 de 2023, nos termos do artigo 101, parágrafo 1º, combinado com o artigo 32 e 6º do Regimento Interno, em votação, requerimento. Os senhores deputados com a prova, permaneço com 50 aprovado. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei nº 3.657 de 2022, de atoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que declara utilidade pública do Conselho Comunitário de Segurança Pública, concede no município de Lagoa da Prata. Em discussão, o parecer. Se essa discussão, em votação, o parecer, os senhores deputados, que o aprovo, permaneça com 50. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado Eduardo Zevedo para a apresentação, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, deputado que subscreve a queda de vossa lenta em termos regimentais, seja realizada audiência para debater, tendo como convidado o coronel PMQOR Fabiano Vilas Boa, diretor-geral do Instituto de Previdência e Servidores Militares e PSM, o descumprimento pelo Poder Executivo Estadual da Lei nº 10.366, barra 90, especialmente em relação ao disposto do parágrafo 1º em seu artigo 4º, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 13.954, de 2019, que fixaram a lei de contribuição previdenciária para os policiais e bombeiros militares estaduais e nativos e seus pensionistas. Dois, discutir os termos e o cumprimento da decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado no âmbito do processo 11.1984, a dívida que a Fazenda Público Estadual possui com o IPSM. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento. Deputado que subscreve a queda de vossa excelência seja encaminhado. Pedido por evidência para atender o requerimento de transferência do soldado PM 1ª classe Caio Araújo Mendes, atualmente lotado na cidade de Campo Azul, destacamento, pertencente ao 2º pelotão da 13ª Companhia Independente de São Francisco, para a cidade de Montes Claros. Outro requerimento. Seja encaminhada a Polícia Militar a pedido de providência para que seja permitido aos bombeiros militares com mais de 30 anos de idade e que preencha os demais requisitos constantes no item 2.14 do edital DRH CRS 12, barra 2022, a participação no referido curso de formação. Segundo informações, o item 2.14 do edital DRH CRS 12, 2022, permite somente ao policial militar legalmente incluído na corporação prestar concurso público para o CFO PMG de 2023, com idade superior a 30 anos. Outro requerimento. Encaminhada também a Polícia Militar a pedido de providência para atender ao requerimento de transferência formulado pelo terceiro sargento Luiz Fernando da Silva. Número 1885-1, atualmente lotado no destacamento de PM de Serranos, pertencente a 17 RPM, para desempeçar suas atividades em alguma unidade pertencente à 4ª RPM. Outro requerimento. Que seja encaminhada o pedido de providência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, para que seja publicada a decisão do processo SEI, conforme o número constante do requerimento, concedendo a redução de jornada de trabalho para o policial penal Michael Amaral de Oliveira, MASP. 1.220.9722, senhor Maio Amaral de Oliveira, exercia suas atividades com redução de jornada de trabalho, em razão da extrema necessidade de cuidados intensos para com seu filho portador do transtorno do aspecto autista. Também outro requerimento. Seja realizada audiência para debater a Polícia Estadual de Segurança Pública, especialmente em relação ao emprego de efetivo, que garanta a superioridade numérica e estratégica na realização do policiamento extensivo, é que, ao contrário do que já afirmado, inúmeros são os registros que denotam a importância da segurança de força. Recentemente, na aldeia Tenda, da etnia Chacriabá, no distrito de Rancharia, em São João das Missões, cerca de 80 a 100 pessoas investiram contra dois policiais militares que faziam um patrulhamento de rotina. Segundo o Redes, as pessoas jogaram pedras, latas, pedaços de pau, cadeiras nos policiais que usaram um carro para fugir e deixar o local, abandonando a viatura, que foi apedrejada e destruída. Também requerimento. Seja encaminhado o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para avaliar a posibilidade de transferência do primeiro-tenente Herbert Paulo Dias, número 130, 500 de estudouro, atualmente lotado na 221 CIA, especial de treinamento da 15ª RPM para comandar o pelotão da 15ª Companhia MAMBI, também localizado no mesmo município. O requerimento seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência, para que realiza as alterações dos locais de emprego das bases comunitárias do Vigés, terceiro BPM, sétimo RPM, seja considerado para essas alterações locais onde a equipe policial tenha fácil acesso à alimentação e a banheiros, além dos requisitos já estabelecidos na instrução 3.02.21 barra 2017, comandante-geral. O requerimento seja encaminhado ao escritório de Estado de Justiça e Segurança Pública Sejusp, em Belo Horizonte, pedido de providência, para que com base na resposta ofício Sejusp, ofício 137, barra 2023, enviada ao requerimento 4142, 2023, seja divulgado, tendo em vista os princípios da publicidade e transparência, o processo de contratação da instituição especializada para a execução do curso de formação técnico-profissional referente à última etapa do concurso público de agências educativas, redigido pelo edital Sejus 01-2022. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, em discussão, os requerimentos, os oradores inscritos, em votação, deputados com a própria maneira de comissão, aprovados, devolvo ao presidente o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, senhor presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca com os membros para as próximas reuniões.